E ae, o Edson Funk! É só lançamento bravo mesmo, hein, cachorro! Assim, ó, vai! Vai, vai! Vai! Eu não sei o nome dela, mas a gente se envolve Nós marca e fode, nós marca e fode, nós marca e fode Ela também não sabe o meu, mas mesmo assim nós se envolve Nós marca e fode, nós marca e fode, nós marca e fode Se eu peço ela pra sentar, ela quica com força Se ela me pede pra botar, eu catuco com força Mas geme na rola, mas que mina louca Assim nesse imbalo, nós fode a noite toda Mas geme na rola, mas que mina louca Assim nesse imbalo, nós fode a noite toda Nós só de a noite toda Assim, ó, vai! Vai, vai! Vai! Eu não sei o nome dela, mas a gente se envolve Nós marca e fode, nós marca e fode Nós marca e fode Ela também não sabe o meu, mas mesmo assim nós se envolve Nós marca e fode, nós marca e fode Nós marca e fode Se eu peço ela pra sentar, ela quica com força Se ela me pede pra botar, eu catuco com força Mas geme na rola, mas que mina louca Assim nesse imbalo, nós fode a noite toda Mas geme na rola, mas que mina louca Assim nesse imbalo, nós fode a noite toda Se eu peço ela pra sentar, ela quica com força Se ela me pede pra botar, eu catuco com força Mas geme na rola, mas que mina louca Assim nesse imbalo, nós fode a noite toda Mas geme na rola, mas que mina louca Assim nesse imbalo, nós fode a noite toda 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 A noite toda